Vamos falar aqui sobre quem aí não pode escrever absolutamente nada, mas quem vai falar muito na Polícia Federal, que é o Daniel Silveira. Olha, eu vou te falar, a coisa tá ruim pro Bolsonaro, porque tá ruim pro Daniel Silveira, viu? O advogado do Daniel Silveira apareceu ontem nas redes sociais fazendo uma vaquinha pra pagar as contas do Daniel Silveira. Diz o advogado que o Daniel Silveira está na miséria absoluta. Olha, o advogado, quer eu saiba, lá na prisão, em Bangu 8, ele tem três refeições por dia, tá melhor que muito brasileiro aí, viu? Pois bem, as contas do Daniel Silveira estão bloqueadas, o Daniel Silveira deve milhões de reais em multas aplicadas pelo STF por descumprimento de medidas. Vamos lembrar, foi imposto ao Daniel Silveira uma multa de 15 mil reais por dia, em que ele não tivesse com a tornozeleira eletrônica, que o Daniel Silveira quebrou a tornozeleira eletrônica dele mais de 20 vezes, foram 45 infrações da tornozeleira eletrônica do Daniel Silveira. Ele simplesmente ignorou a multa, ele era deputado federal, achava que tava acima do bem e do mal, e simplesmente passou meses e meses e meses sem a tornozeleira eletrônica. Pois bem, até chegou o momento que o STF bloqueou as contas dele, ele ficou com todas as contas no nome dele completamente negativadas. Aí, o que aconteceu? Acabou preso, o Bolsonaro deu um indulto pra ele e tudo mais, acabou o mandato dele, a partir do dia em que acabou o mandato dele, acabou preso o Daniel Silveira. Então, hoje ele não tem emprego, né, tá na prisão, tá completamente abandonado, os bolsonaristas não o ajudam. Tentou eleger a esposa, ele tentou eleger a esposa dele deputada, a esposa dele não se elegeu, ou seja, nem os bolsominions o apoiaram elegendo a esposa dele, quer dizer, nem isso, ele conseguiu um voto, uma coisa grátis, é só dar o voto, não deram o voto pra esposa dele. Então, a esposa dele pensou, vou ser deputada, vou ganhar 35 mil por mês, é só eu não cometer os mesmos crimes que o meu marido, que, ó, eu continuo aqui, tento aí a liberdade dele daqui a um tempo, a gente vai se vendo. Mas não, não conseguiu, aí perdeu uma boa, né. Porque, em janeiro, ele já não recebeu o salário, porque a conta dele tava bloqueada, o salário dele caiu na conta e já ia pro pagamento de multa. Mas, em janeiro, parou de receber até isso, ou seja, ficou completamente sem grana, na cadeia. Então, o advogado tá aí fazendo uma vaquinha. E, pelo que vazou aí, vazou pouco na imprensa, o Daniel Silveira está irritadíssimo com o Bolsonaro. Tá aqui, ó, o post do advogado. Eu não consegui ver diretamente no Twitter, porque o advogado do Daniel Silveira me bloqueou. Deve ser que eu chamei ele de burro, mas dez vezes. Pois bem, tá aqui, ó. Um, vamos devolver dignidade ao nosso herói, Daniel Silveira e sua família? Doe qualquer valor na chave Pix, babá. Por estar preso ilegalmente e com tudo bloqueado e sem nada, Daniel está passando por dificuldades inimagináveis, atingindo em cheio a si e sua família. Aí ele diz que quando a Polícia Federal invadiu ilegalmente a casa dele, invadiu pra prender o criminoso, a Polícia Federal danificou um portão. E uma máquina de lavar também foi danificada. Aí que o Daniel Silveira não tem dinheiro nem pra consertar o portão. A casa dele tá com o portão quebrado até hoje. E a máquina de lavar tá quebrada até hoje. Então a esposa do Daniel Silveira tá lavando na mão, a roupa, não sei. Mas é essa a situação da família. Ele diz aí que todo o dinheiro... Ele deu o Pix dele mesmo, o advogado. Aí ele diz que todo o dinheiro vai pra pagar as despesas básicas da família do Daniel Silveira e pagar também a ida dele do Rio de Janeiro pra Bangu 8. Tem uma coisa. O advogado deve estar trabalhando de graça, né? Porque o Daniel Silveira não tem dinheiro pra pagar. Esse advogado me bloqueou porque eu chamei ele de burro. Porque entre as inúmeras perseguições aí que eu, Thiago dos Reis, sofro, que eu não reclamo aqui, vejam que eu não reclamo. Eu vejo o canal aí que já me xingou com fake news aí. Sofreu um processo e os caras fazem um escarcel. Se eu fizer um escarcel, cada processo que eu sofro, olha, vai ser todo dia. Se eu fizer um escarcel, cada ameaça de morte que eu sofro, quando alguém me ameaça, eu falo, ó, entra na fila aí, gente. Tem fila pra minha ameaça. Pega a senha. O advogado Daniel Silveira entrou com um monte de notícia crime contra mim, mandando o Ministério Público, mandando polícia civil, polícia federal me investigarem. Mas cada uma era mais burra que a outra, as petições do advogado do Daniel Silveira. Teve uma, que eu citei aqui algumas vezes o exemplo, e isso acontece com quase todos os bolsominions. Na resposta, os juízes ou os procuradores dão cada porrada nos advogados desses bolsominions. Esse do Daniel Silveira foi, praticamente, o juiz chamou ele de burro. Falando, ó, da próxima vez que você fizer assim, você pelo menos coloque minimamente algum indício, alguma prova aí contra o senhor Tiago. Aí me bloqueou, ficou bravinho. Pois bem, olha só, o que acontece é o seguinte, agora o advogado do Daniel Silveira, ele tá aí falando que o Daniel Silveira tá abandonado e que ele só tá vivendo com a ajuda de poucos amigos que dá pra contar nos dedos de uma mão. E ainda sobram, ou seja, deve ser 3, 2, 1, vai saber. E que ele tá completamente abandonado pelo bolsonarismo. Tá, diante disso, a chance do Daniel Silveira delatar aumenta. Por quê? Porque o Daniel Silveira sabe que ele só vai ser solto se ele fizer uma delação premiada. Pra fazer delação premiada, ele precisa de um fato, de um testemunho muito contundente, assim, com alguma prova, com algum indício que prova o que ele tá falando, contra alguém que esteja acima dele na quadrilha de alguma investigação, de algum crime que ele tenha feito. Então ele pode negociar, ó, eu tenho uma pena aqui de 8 anos e 9 meses, vamos diminuir essa pena, ou colocar que eu posso cumprir em prisão domiciliar, ou alguma coisa assim, em troca, na investigação A, B, C, D, E, uma dessas 300 que eu tô aí, eu delato alguém que esteja acima de mim aí na pirâmide dessa quadrilha ali, na hierarquia da quadrilha. Pode ser? Aí o Daniel Silveira tem uma chance de ir pra casa nos próximos meses aí, quem sabe até o final do ano. Se não, eu vou te falar o que vai acontecer. O Daniel Silveira tá condenado a 8 anos e 9 meses. No Brasil, quem é réu primário, o Daniel Silveira não é, cumpre um sexto da pena se for um presidiário que tem um bom comportamento. Não tem notícias aí do comportamento dele na prisão, se não tem notícia porque provavelmente não fez nada muito errado, então o comportamento deve ser bom. Tá, aí o que acontece? Um sexto da pena, ele vai ficar pelo menos um ano e meio preso. Só que é réu primário, ele não é réu primário. O que acontece é o seguinte, se eu colocar um ano e meio, vamos supor que ele conseguisse ficar só um ano e meio preso. Um sexto da pena e depois vai pra prisão semiaberto, aí vai progredindo o regime. Semiaberto já, pelo menos, já fica na rua um tempinho. Nesse um ano e meio, o que tá pra acontecer? Um ano e meio seria ele estar preso até setembro de 2024. Até lá, o que vai acontecer? O Alexandre de Moraes vai encerrar o inquérito da CIC News e vai enviar para o Procurador-Geral da República, indicado pelo Lula, que vai fazer as denúncias. Daniel Silveira é um dos principais investigados. Vai ser feita a denúncia contra ele e ele será tornado réu. O julgamento na STF é rápido, nesse caso, rápido. Já é direto na STF, já transita em julgado. Vai ser condenado por um dos inúmeros crimes que o inquérito aponta pra ele. Só que o Alexandre de Moraes também vai finalizar o inquérito dos atos antidemocráticos, em que a Polícia Federal pediu a prisão do Daniel Silveira, entre outros tantos. Apontou ele como um dos principais organizadores de atos antidemocráticos. Só que também tem o inquérito das milícias digitais, que foi ofendido a isso. Ou seja, nesse próximo um ano e meio, isso se ele ficasse só um ano e meio preso, hein? Ele não é réu primário, então é dois, três anos aí de jaula. Até ele progredir de regime. Tá. Aí, o que acontece? Nesse meio tempo, ele vai ser condenado a mais anos de prisão. Então, não vai ser um ano e meio. Nossa, tem oito anos e nove meses, tá? Imagina, um sexto dá pena quase um ano e meio. Tá. Aí você começa a pensar, tá? E se ele pegar mais dez anos no outro processo? Já são dezoito anos. E se no outro ele pega mais cinco? Aí já são vinte e três. Aí você vai ver um sexto de vinte e três, é o quê? Quase quatro anos. É muito mais. Você vê, pô, peraí. Tá piorando, peraí. Tá piorando cada vez mais. Só que, eu vou falar, tem condenações aí, como nos atos do dia oito de janeiro, os incentivadores estão pra pegar aí cinquenta anos de jaula. Cinquenta anos. Você soma com esses oito anos, já dá cinquenta e oito, nove meses. Quase sessenta anos. Um sexto dá quase dez anos. Quer dizer, a projeção pro futuro aí do Daniel Silveira, é que ele não vai sair da jaula nessa década. A não ser que ele faça uma delação premiada. E pra fazer a delação premiada, ele vai precisar apresentar provas. Pra você falar sobre o humor do... O pessoal que vai fazer uma delação tem que estar num humor propício à delação premiada. O Alexandre de Moraes e a Polícia Federal não fazem hoje o que fazia a Lava Jato. A Lava Jato torturava os presos pra que eles fizessem delação. Aí o cara delatava até a mãe. O Tony Garcia fala, tinha a Guantánamo de Curitiba, uma prisão dos Estados Unidos. É uma prisão que fica em Cuba, mas é dos Estados Unidos. É um território lá que eles têm, em que eles torturavam, devem até hoje torturar as pessoas. Os presos ficavam lá, torturavam, faziam de tudo lá. Tá, aí o que acontece? A Lava Jato fazia tortura física e psicológica com os réus pra eles delatarem. Isso não é feito com os bolsominions. Você vê que o Mauro Cidio lá, o Tenente Coronel, tá um tempão lá preso e não delatou até agora. O Daniel Silveira tá um tempão preso, não falou nada aí contra o Bolsonaro contundente, apesar que ele não foi depor até agora. Semana que vem é o depoimento dele, deve ser na semana que vem. Não tá dita ainda a data do depoimento. Aí o que acontece? Olha o humor do Daniel Silveira que tá. Tá abandonado, o advogado dele, aí o burro, tendo que fazer vaquinha pra pagar as contas mínimas dele, tá quebrado, 100% quebrado. O Daniel Silveira, quando ele sair da cadeia daqui 10, 15 anos, se ele não delatar, o que vai acontecer é que as contas dele estão negativadas em milhões e milhões de reais. Veremos. Ó, eu peço aí sua inscrição no canal que a gente ainda vai dar muita risada desse pessoal, viu? Falou.